Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo longo, acredito eu, a respeito desse assunto chatíssimo de criptomoeda, bitcoin, mineração, placa de vídeo, os olhos da cara, games, né? E tudo envolvendo esse universo tecnológico que virou de cabeça para baixo nesses últimos meses por conta do dólar. Já vem acontecendo já há um tempo, principalmente aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também as coisas extrapolaram. Você vê ali placa de vídeo mais simples sendo vendida por um preço absurdo e tudo isso ali acaba tendo uma ligação com a mineração. E hoje a gente se surpreendeu com uma notícia que acabou de sair no mercado, a queda drástica do preço do bitcoin e a notícia que Bolsonaro 2018 interfere, indica novo presidente da bitcoin e criptomoeda despenca no mercado. Estranhíssimo, né? Tudo que o Bolsonaro bota a mão ali, ele acaba fazendo merda. Então o Bolsonaro interferiu aí na bitcoin e as pessoas acabaram perdendo muito dinheiro. Bom, eu, a galera que segue o canal aí, sabe que eu tive um problema lá com o mercado bitcoin. Eu nunca acreditei muito que o bitcoin viraria no final das contas uma moeda, né? As pessoas poderiam fazer ali suas compras com bitcoin. O cara chega no mercado e compra lá, sei lá, um Häagen-Dazs lá com um bitcoin, que o Häagen-Dazs é caro pra cacete. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas eu acreditava que o bitcoin um dia ia subir, né? Nunca acreditei que fosse extrapolar, chegar lá em 300 mil reais, sei lá, mais ou menos que a criptomoeda chegou a bater. Mas há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu fiz a minha fézinha. Só que como eu não acreditava muito nisso, aconteceram só bizarrices, né? Primeiro eu fui roubado lá pelo mercado bitcoin. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. O pessoal falou assim, bau, tá, mas a culpa foi tua. E bá, 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 porque bitcoin é a sua carteira, tem que ser na tua carteira privada. Sabe o que aconteceu com a minha carteira privada de bitcoin? Eu perdi. Ela ficou guardada lá em algum lugar que eu trabalhei. A chave, né? E eu nunca mais achei aquela porra. Alguém deve ter pego aquela merda lá. Porque tinha lá a super criptografia, né? Mas eu tinha a chave lá, tinha um arquivo lá, minha senha. Entendeu? Essa era a segurança do cara que estudou segurança de informação a vida inteira. Por quê? Porque eu nunca liguei muito pra isso. Mas quem ligou, né? Quem realmente se inteirou mais nesse assunto, com certeza o cara, a pessoa ganhou muito dinheiro. Eu tenho amigos que ganharam muito dinheiro. Na verdade eu não sei se chegaram a ganhar dinheiro, né? Porque você sempre encontra pessoas que têm bitcoin. Tem três tipos de pessoas que se envolvem com criptomoedas, né? O cara que tem bitcoin, né? E que ele tá sempre comprando ali, um investidor que acredita na criptomoeda. O cara que compra e vende. Comprou aqui e vendeu ali, fica fazendo aqueles trades loucos. E o cara também que fica minerando, né? Então, desses três, desses três, eu acredito que quem ganha dinheiro de verdade, né? É o cara que consegue comprar e vender. E tem aquelas pessoas ali que ficam esperando, né? Pra ver até onde a moeda vai. Eu tenho... A maioria das pessoas que eu conheço fazem isso. O cara comprou o bitcoin no início e deu aquele boom lá em 2014. Depois deu aquele boom em 2018. E agora em 2020, final de 2020 e 2021. A parada tá dando um boom de novo. E os caras tão lá segurando o bitcoin deles, né? Esperando que o bitcoin talvez vá chegar a um milhão. Sei lá. Não faço ideia de qual é o plano deles. E também tem aquele outro lado da galera que diz que o bitcoin é uma bolha, né? Na verdade, bolha é todo ativo que você não comprou, né? E subiu durante esse tempo que você ficou só olhando pra ele, sem comprar e ainda criticando. Então, aquilo ali, tudo é uma bolha. O que você não tem e cresceu acaba sendo uma bolha. Eu, como nunca acreditei, acabei sendo totalmente descontrolado nessa questão dos bitcoins. Mas aí fui roubado e tal. É uma parada que eu não posso negar que as pessoas conseguem ganhar muito dinheiro com isso, né? E aí a gente vai pro lado lá da mineração. Porque sempre que começa esse lance de bitcoin, a galera vê o preço do bitcoin subindo e sempre é assim. Começam os mineradores, né? Os caras começam a comprar a placa de vídeo, começam a comprar a placa de vídeo pra poder minerar também. Só que esse comportamento cíclico, quase, das criptomoedas, faz com que pague-se muito caro nas placas de vídeo. O cara fica ali 2, 3, 4 meses minerando. E isso, os caras que já conseguem prever ali mais ou menos o que vai acontecer com o mercado. Tipo a NVIDIA, né? Que lançou as placas novas antes da parada começar a subir. Agora vem com esse papo de, porra não, vamos lançar uma placa de vídeo. Vamos lançar uma parada sem saída de vídeo só pra mineração. Tá ligado? Só que os caras... Vamos consertar o mercado, né? Que a NVIDIA disse que ia fazer. Quando, na verdade, os caras já deviam prever ali mais ou menos que ia ter um boom de novo de criptomoedas. Lançaram uma porra rapidinho lá no meio da pandemia. E venderam pra caralho. O minerador comprado as placas. Toda a placa sumiu do mercado. E agora a NVIDIA vem com esse papo de que vai consertar. Provavelmente vendendo alguns chips ali com defeito, né? Transformando em alguma coisa ali. Chips que não conseguem alcançar o clock máximo e tal. Ou que tiveram algum outro tipo de problema. Então diminui o clock. Bota aquela porra ali. E eu não acredito que eles vão conseguir enganar muita gente, não. Porque como esse comportamento do preço é muito variável e acíclico. Um tempo ela fica lá no alto e depois despenca vertiginosamente. Como foi das outras vezes. De um dia pro outro. A gente viu agora que o preço da moeda... Da criptomoeda despencou. O que essas pessoas que compraram essas placas vão fazer? A não ser que elas sejam muito mais baratas do que uma placa de vídeo comum. Porque o cara que comprou pra minerar... Esses caras que tem rig gigante... O que esses caras fazem? Depois eles ficam uma enxurrada de placas. Isso vai acontecer provavelmente na China. Essas placas vão ficar lá vendendo no AliExpress e tal. E a galera que quer jogar agora vai ter placas pra comprar. E daqui a um tempo... Provavelmente como já se fala aí em nave 31 da AMD. E também provavelmente novas placas da NVIDIA. Essas placas vão acabar sendo melhor pra mineração. Não acredito que a NVIDIA vai continuar capando. Via driver ou as próximas placas. Porque aí vai ter a desculpa de... Não, mas o mercado já normalizou. Não precisa mais capar essa parada. Porque a mineração vai acabar. Não se ganha mais dinheiro minerando Bitcoin e blá blá blá. Todo esse papo. Então eles vão lançar as placas melhores. E o que é que vai acontecer? Os caras vão acabar comprando essas placas novas pra minerar. E daqui a pouco a parada vai acontecer a mesma coisa de novo. Vai acontecer a mesma coisa de novo. Então... Quem acaba perdendo no final das contas... São a galera que quer jogar no PC. Mas principalmente os caras que são os iludidos. A galera que procura sempre a melhor forma... A forma mais rápida de ganhar dinheiro. Então começou lá a subir o preço do Bitcoin. O que o cara fez? Meteu lá duas... Igual eu vi nego fazendo essa porra. Lá nos grupos do Facebook. Porque a galera me enfia lá nos grupos. De vez em quando aparece. Eu vi gente fazendo lá. O cara comprou uma 3.090. E o cara estava atrás de outra 3.090. Aí os caras começam a discutir. Ah, vai minerar, não sei o que. Beleza. Aí você vai ver lá quanto faz. Eu não sei quanto faz uma 3.090 hoje em dia. Mas os caras mineram... Ethereum e tal. Tem Ethereum Classic. Tem Monero que nego monera com CPU. Tem várias moedas aí, Bitcoin. Realmente ninguém minera mais. Mas aí o cara faz 500... Não sei. Dizem os caras lá que fazem 500 dólares. O preço também varia da mineração. Depende de quantas transações está tendo. Quando o mercado cai, acaba não valendo a pena minerar. Porque você recebe menos e tem menos pessoas fazendo transação. E tem o custo da energia também. Então os caras acham que eles vão ganhar muito dinheiro fazendo esses negócios mirabolantes. E acabam enfiando os pés pelas mãos com um monte de placa de vídeo. E no final das contas, o cara não tem lucro. Ou demora muito para reaver aquele lucro. E o tempo para ele reaver aquilo que ele gastou. Não reaver o lucro. O tempo que ele demora para poder reaver isso que ele gastou. A moeda já despencou. E aí ele vai ter que fazer o quê? Jogar com uma 3.090. E não tem jogo. É mais fácil realmente tu comprar a 3.090 para minerar. Então, esse assunto, cara, é muito chato, cara. É muito chato. É muito chato. Daqui a pouco... Você vê que no caso dos videogames, né? É mais difícil. Porque eu podia fazer um minerador ali para videogame. Daqui a pouco. E os caras ficar minerando com o Playstation e com o Xbox. E aqui também não tem jogo. Principalmente o Playstation 5. Mas o mercado está completamente impossível. Eu queria... O computador aqui da Cooler Master, né? O Cooler Monstro. O Baltar Station. E eu queria comprar uma placa de vídeo, né? Para não montar sempre o mesmo computador. Falei com a terabyte. A terabyte vai dar uma mudada ali no CPU desse computador. Para eu não montar o mesmo computador de novo. Mas a placa de vídeo não tem como. Vai ser a 2080 Super de novo. Porque não tem como você comprar uma placa de vídeo hoje em dia. Se eu comprar uma placa de vídeo hoje em dia... Principal, mas em qualquer lugar do mundo, né? É você vir ali com um certificado de trouxa. Vamos lá. Parabéns trouxa por comprar uma placa de vídeo. Agora vai estudar sobre mineração. Porque além das criptomoedas despencar daqui a um mês. Você também não vai ter jogo para jogar. E quando você via lá a RTX 3080. Estava 8 mil reais. 8 mil reais uma placa de vídeo. Dá para você comprar um Playstation 5. E dá para você comprar uma televisão. Uma Qred, Pica, 4K. Uma televisão bem decente. Com 3 mil reais, 55 polegadas. Você consegue comprar esses dois. Só que agora o preço do videogame também que sumiu do mercado. Aumentou, né? Então o nego estava vendendo um videogame por 6 mil aí também. Loucuras. Né, loucuras. Está muito difícil a vida de quem quer jogar. Seja por falta de jogo. Ou seja por conta desses preços loucos no mercado. Uma coisa, cara. É quase certa. É quase certa. Vai chegar uma época. Seja por conta do preço das criptomoedas despencando. Como foi no passado. Que as pessoas vão começar. Os caras que compraram essas placas. Por causa do momento. É hora de minerar Bitcoin. É hora de minerar Ethereum. Esses caras vão vender essas placas. E talvez inundando o mercado de placas. As placas fiquem mais baratas. As placas usadas. Ou até as empresas lançando novas placas de vídeo. Que sejam melhores para mineração. O preço dessas placas atuais acabem caindo. Mas também acredito que visando o futuro. Ninguém vai conseguir comprar as novas. Porque os caras estão de olho. No mercado de criptomoedas. E essas criptomoedas vão continuar subindo, cara. Está aí. É uma realidade. Não é uma realidade. A ponto de virar uma moeda de verdade. Que vai substituir o real. Eu não acredito que isso vai acontecer tão cedo. Pode ser que aconteça. Num futuro, sei lá. Blade Runner. Uma parada mais doida. Mas eu não acredito que possa substituir real. O dólar. Uma moeda unificada. Não rastreável. Que todo mundo vai usar. Eu acho que pode chegar. A um ponto que os governos. Podem acabar se sentindo incomodados. Bancos. Ninguém vai deixar. Os caras que. Os Illuminati. Que dominam o mundo. Eles não vão deixar os zica da internet. Que fica minerando com RX 470. RX 480 comprada na China. Serem os caras do dinheiro. Então pode ser que em um momento. O governo. Os governos. Acabou essa porra. Criminaliza. Como aconteceu lá. Com Nixon. Que jogava no Flamengo. Que. Ele. Decretou que. Era. Proibido. Você ter ouro em casa. Nos Estados Unidos. Todo mundo que tivesse ouro. Tinha que levar. O ouro até a Receita Federal. Para você trocar. Por moeda. Então pode ser que os governos. Façam isso. E a moeda. As criptomoedas. Vão ficar para a transação. Online. Para você comprar. Coisa no CS. Fazer tráfico de órgão. Tráfico de armas. Alguma coisa assim. Mas jamais conseguir comprar. Um carro. Talvez. Ou só se for da Tesla. Só se for um carro elétrico. Uma casa. E também. Pode ser que eu esteja completamente errado. E vire. Realmente é uma moeda de verdade. Que você consegue fazer uma transação rápida ali. O que acontece hoje em dia. É que. Por exemplo. Você não tem uma segurança. Tão grande com essas moedas. Você vê que a própria insegurança. Do que vai acontecer com elas. Faz o preço. Derrubar vertiginosamente. De um dia para o outro. Você. Vê que. Que muitas pessoas. Usam essas moedas como trade. O cara ganha ali. O dinheiro. Mineirando. Ou comprando Bitcoin. E vende. Depois. Troca por dinheiro real. Você vê. As próprias exchanges. De certa forma. Tentando manipular. Quando o mercado. Fica louco. Ali. Todos os exchanges. Ficam doidas também. Quando o mercado. Começa. Quando começa a subir o preço. Ou cair o preço. Você vê. Que os caras. Não conseguem enviar a ordem. A ordem. Fica parada lá. Uma porrada. De gente. Reclamando. No Twitter. Porque os caras. Seguram a ordem. Sabe-se lá. O que eles fazem. Mas você precisa. Ter a segurança. De que a tua ordem. Vai ser executada. No momento certo. Porque foi aquilo ali. Que você pediu. Pelo preço certo. E a ordem fica segurada lá. Quando o preço da parada. Você não consegue cancelar. Quando o preço da parada. Despencou. Que a tua ordem vai. E você perdeu o dinheiro. Não tem como reclamar. E você fica igual ao Baltar. Que ia falar. Pô. Mas o meu dinheiro. Tava lá. Na exchange. Foda-se Baltar. Essa porra é Bitcoin. Meu filho. Essa porra não tem lei não. Não tem lei não. Comprou. Joga lá na tua carteira. Não tem com quem reclamar. É a parada do submundo. Da internet. Da deep web. Então pessoal. Eu acho isso tudo. Chatíssimo cara. Chatíssimo. 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 É a galera que pode ganhar dinheiro com isso aí. Que tem placa. E não tem jogo. O cara mete lá essa porra. Para minerar. Aqui no Rio de Janeiro. Onde 75% das pessoas não pagam energia elétrica. É realmente muito. É um negócio interessante. Mas onde as pessoas pagam. Energia elétrica. É complicado. É complicado você conseguir. Minerar. E ter uma renda. Talvez seja. Não sei se vale. Você deixar o teu computador ali. Parado o dia inteiro. Fazendo isso. Porque você não pode jogar. E tal. Cara. Não sei. Não é minha praia. Só fiz isso para testar. Nunca achei que valeria a pena. Nunca achei que valeria o trabalho. Acho que vale mais a pena. Você sempre. Se dedicar ao teu trabalho. E se você ver ali. Que a parada. O Bitcoin aqui está crescendo. Tu não vai comprar. Uma 3.090 para ficar minerando. Compra a porra do Bitcoin. Quem será que ganhou mais dinheiro? O cara que comprou lá no lançamento. Da 3.090. Bitcoin. Seja lá quanto for. O cara comprou lá. O valor da 3.080 a 3.090. Em Bitcoin. O cara foi lá e comprou o Bitcoin. Ou o cara que comprou a placa para ficar minerando. Quem ganhou mais dinheiro? Bota aí nos comentários. Eu acho bem óbvio. Que deve ter sido. Se bem que o cara não vendeu. Agora o Bolsomito. Já fez o preço da. Já interferiu ali diretamente na presidência da Bitcoin. E o preço da moeda acabou caindo. Então percebe. Como a galera vai na onda. Aí vem o Elon Musk. Porra o Elon Musk comprou. Agora sim. Agora sim. É a hora de você comprar Bitcoin. Que o Elon Musk comprou. Ele nunca vai falar. Quando ele vai vender aquela porra. O que ele vai fazer com aquela merda. Mas aí você manipula o mercado. Se um cara daquele tamanho. Chega lá no Twitter. E fala. Comprei Bitcoin. Uma porrada de gente vai falar assim. Caralho. Agora fodeu. Agora vai. Todo mundo compra. Uma semana depois. Duas semanas depois. O lance despenca. Então. Qual é o segredo. Dos investimentos. Caralho. Vai sem muita sede ao pote. Você acredita ali no Bitcoin. Vai comprando. Vai comprando. Se eu estivesse comprando Bitcoin. Um tiquinho. O que eu comprei de ação. Lá desde 2014. Se fosse uma parada. Mas é seguro. É seguro. Mas é estranho. Eu sinceramente. Tenho uma. Dificuldade muito grande. De acreditar. No Bitcoin. Como sendo algo. Palpável. Eu sei que porra. Dinheiro também não é. Mas você. Quando tem ações da empresa. Você tem a empresa lá. Você acredita que aquela empresa. Ele vai continuar a funcionar. Ambev. Por exemplo. Ambev. Vai continuar lá. Eu vou continuar bebendo cerveja. Né. E. Se acontecer um apocalipse zumbi. As pessoas vão beber cerveja também. Com certeza. No apocalipse. E você tendo. Por exemplo. Um imóvel. É uma coisa muito mais segura. Do que você ter um Bitcoin. Que tu não consegue nem fazer uma transação. Vamos supor que tu encontra um bunker lá. Com um cara no apocalipse zumbi. Um cara vendendo. Armas. Sei lá. Eu não sei se o cara também ia aceitar dinheiro. Mas Bitcoin com certeza ele não ia aceitar. Porque as redes. Iam cair. Tá ligado. Você não ia ter como fazer. A transação via blockchain. Cara. Foda-se. Tudo isso é muito louco. Eu acho que você tem que entender que não se ganha dinheiro fácil. E é muito menos com soluções mirabolantes. Muito menos com soluções mirabolantes. Você já viu tudo isso acontecer outras vezes. Assim como você já viu lá a Petrobras despencar. O Banco do Brasil despencar. Interferência. Não sei o que. Roubalheira na Petrobras. O que você faz? Roubalheira na Petrobras. Pô. Eu vou comprar a ação da Petrobras. Por exemplo. Onde eu não comprei a ação da Petrobras. Porque eu tenho a ação da Petrobras pra caralho. Tenho muita ação da Petrobras. Muita. 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 A ação da Petrobras. Não comprei. Mas ontem eu comprei a ação do Banco do Brasil. E por que eu comprei? Porque caiu 10%. Petrobras caiu 20%. Banco do Brasil caiu 10%. Não. Porque era o meu dia de compra a ação. Era o meu dia de compra a ação. Todo mês tem um dia que eu vou lá com dinheiro junto. Vou lá e compro as minhas ações. Mas ontem era o dia. Caiu lá 20%. A Petrobras subiu 10% de novo. Então não faz a menor diferença. Pra você investir. Você acumular patrimônio. Você pode até tirar um trocado com essa porra aí. Mas você não vai ficar rico minerando Bitcoin. Não vai ficar rico minerando Bitcoin. Só vai se estressar montando aqueles quartos lá. Com aquelas placas todas fodidas. Porra. Para de funcionar. A fonte queima. Puta que pariu. É uma merda. O sistema operacional. Tudo quente pra caralho. Cara. Compre a porra da moeda. Compre a porra da moeda. É muito mais fácil. Essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários. Se vocês concordam. Ou não. Me sigam lá na Twitch. Hoje vai começar. Hoje vai ter o final. A parte final. Já me disseram que vai ser o final. Provavelmente. Do God of War 3. Que a gente está jogando no Playstation 5. E não esquece de baixar também o app OneFootball. Pra você ficar por dentro de tudo que está rolando. O mundo da bola. E tudo que vai acontecer nessa última rodada. Onde o Internacional vai arrancar um título. Heroico. Em cima do. Vai vencer o Corinthians. E o Flamengo vai amarelar no Maracanã. Pro São Paulo. Que vai vir cheio de ódio. E o Fluminense. Vai amarelar. Vai conseguir um empate. E o Fluminense vai conseguir. Ali uma vitória contra o Fortaleza. Pra salvar o Vasco da gama. Que vai meter 9. O Fluminense vai meter 2. Vai ficar ali. Pra conseguir uma vaga direta ali. Pra Libertadores. Intercampeão. Flamengo fodido no vice. Vasco na primeirona. E todo mundo vai ficar feliz. Pessoal. Um grande abraço a todos. Siga lá no Twitch. ArrobaLorBaltar. Vamos ver o final do God of War 3. Tamo junto. E até a próxima.